Como é que você enxerga esse embate, Anny e Haddad? Que vai até o fim. Não, e vai até o fim. E da maneira que o Haddad falou, ele até colocou ela no top 3, falou assim, ah, eu quero você lá até a final e tudo mais. Então, ele sabe que ela é uma jogadora forte, ele reconhece isso daí, e ele tenta fazer de maneiras, ou debochando, ou fazendo de uma determinada maneira, pra tentar atacar ela. Mas ele agora tá percebendo, ele fala assim, quais são os pontos fracos que eu tenho que explorar pra atacar ela? Deixa eu ver. Da mesma maneira que o Haddad. Você era um ponto fraco também. E eu sou um ponto fraco. E eu sei que a Anny, no quesito relacionamento, a gente sempre foi muito fechado nesse quesito relacionamento. Então, ela não deixa ninguém entrar nessa parte do relacionamento da mesma maneira que não deixa. Então, assim, ela sabe que aqui fora isso pode tomar uma proporção muito grande. E nessa parte que ela quer se proteger sobre isso. Só que aqui fora, eu até antes dela entrar lá dentro do programa, eu falei, fica tranquila. que aqui tem um marido que vai honrar você, sua família, seu lar, seu trabalho, sua opção. Fica tranquilo que aqui tá tudo. Vai lá dentro, foca no programa, explora e faça o melhor que você consiga fazer lá dentro. Porque aqui fora, ó, todo mundo te ama aqui da sua família, da sua... Casal bonito. Olha, ela pode... Ô, Anny. Anny, maridão, viu? Verdade, querido. Que lindo. Gente, que você fala. Fala a forma que você se comporta. Eu acho que não dá nem pra ter dúvida. Acho que a galera tá tendo a mesma sensação que eu. De honrar, de respeitar, da torcida, do amor entre vocês. Não, é muito bom. Que lindo, irmão. E eu, quando vejo esses embates com a Haddad, não é que, ah, eu não quero que ela tenha embate com ninguém. Eu quero. Porque isso daí faz o jogo ter entretenimento. Ah, não, mas é sua esposa. É lógico, né? Tem que estar lá tendo isso. Como você rebate algumas pessoas falando? Ah, ela é planta, ela é planta. Não, e tanto que assim... Sejane e planta, eu nem nunca vi. Não dá, gente. Tanto que assim... Pode não gostar do jogo, né? Como que uma planta sai do quarto onde ela tava aí nos quartos do dono pra ter uma careação lá entre Breno e... E ela fez isso, o que foi importante pra ela. Porque ficou confuso pra ela. Até depois, o céu chegou pra ela e falou assim... As pessoas te respeitam. Por quê? Não é qualquer um que chegaria a se indispor com os donos, sabendo que o dono pode pegar e te indicar. Mas ela precisava entender. Ela precisava entender. Então, ela não tem esse negócio de falar assim... Ah, não, eu não vou perguntar porque os donos podem me indicar se eu chegar lá dentro e fizer uma careação entre os dois. Então, eu acho interessante isso. Sim. Sobre ontem, essa parte do Haddad, que ele nunca fala... Ele não, não tem o grupo, não tem o grupo. Ele simplesmente chegou e falou assim... O Breno estava aqui com o nosso grupo brindando com a gente. Que é a briga da madrugada. Então, é isso daí? Então, você não tem... Então, me conta aí mais sobre esse grupo. Quem são os grupos? Exatamente. Ela é esperta nesse ponto. Não é essa que ele se enrolou. Ela é ligeira. Ó, muita gente de Holosiano também. Ó, gato, marido da Anny, hein? A Lúcia de Lima. A Eleide acha que a Anny é mais planta. É lindo de se ver, diz a Daniela Nogueira. Obrigado, gente. Colaborando com o que eu acabei de falar. Uma visão top, diz Nathan Silva. Maridão mesmo, diz a Daniela. Vamos pro... Já pode ir pra Fazenda, diz Crispis. E aí? Iria? Caramba, gente. Pra Fazenda. Aí não tem nada a ver com o Power Camp. Eu sei. A Fazenda é outra proporção. É voo solo. É voo solo. Iria, viu? Iria. Nossa, você se expressa muito bem. Eu adoro quem tem ótimo oratório. Porque eleva o nível do programa. Eleva os embates. A treta boa é a treta com bons argumentos. E não xingamento, com os parada na cara. Isso aí, desculpa, já para, né? Já foi, já foi. Uma treta de qualidade é outra pegada. Leozinho, vamos pra esse vídeo? Vamos lá. Aqui é onde o Breno se estrepa, toma oito votos e muito em virtude da falta de posicionamento dele. Ah, tem a briga da Anny com a Dade? Ah, vamos ver esse. Ai, Breno, esquece. A gente já sabe que você foi votado. Vou tirar da nossa lista. Aceito, Ivan. A gente já sabe. Vamos pra essa briga. Essa foi quente, foi de madrugada. Pós-votação. E daqui a pouquinho a gente vai pra votação, um no outro, no outro. Porque daí a Anny tá com esse embate aí com o Rambo. Mas vamos ver. Briga de Anny e a Dade. Você ainda não viu na tela da Record. Você vê aqui. E eu já falei pra outras pessoas. Você fala o que você não fala. Não, não é. Gente, convivência vem de conviver, gente. Eu já falei pra algumas pessoas que eu achava que antes... Exato. Eu achava que antes você tinha um grupo, sim. E existia um grupo ali no início do grupo. do programa. Mas que hoje não existe mais. E isso é o que eu acho. E eu acho que todo mundo achava. E o Brasil acho que achava também. Que vocês tinham um grupo. Porém, quando as pessoas que tu era mais próximo saíram, esse grupo se afastou. Essa era a visão. E da mesma forma que eu tenho essa visão, tu talvez tinha essa visão que tu falou ali do grupo da boa convivência. E onde você quer chegar com isso? Eu tô te explicando. Por que eu falava que tu tinha um grupo. Mas eu nunca te pedi. Quem me pediu desligação foi você. Eu te pedi. Eu não tinha desligação nenhuma. Mas agora eu tô te explicando. Eu tô te explicando. Eu achava que ali no começo tinha... Ali no começo tinha um grupo sim, mas que esse grupo se desfez. Tanto que quando eu fui votar, e tu e a Lizy começaram a debater, eu falei o quê? Raquel, estou vendo... O seu objetivo aqui dentro é ter corte e sentar na mesa com suas amigas e não é que você escolha um e escolha o outro. A nível de jogo, na qual eu te respondi ali, que todo mundo entendeu. Só você que não. Você quer levar para outro lado e quer resgatar uma outra coisa. Comigo você não vai ter esse jogo. Tu não tá resgatando? Agora eu tô te explicando que eu achava que tu tinha um grupo sim, no começo, e todo mundo achava que tu tinha um grupo. As pessoas que tu era próximo começaram a sair e esse grupo se afastou. Aí tu começou a brigar com a Lisiane. Isso que tu começou a brigar com a Lisiane, eu falei sabe o quê? Olha só, Raquel, estou vendo o grupo se separar mais cedo do que eu pensava. Essa era a minha opinião sobre vocês. Agora tu vai lá dar um pito para relaxar? Não, eu tô de boa. Ah, tá de boa? Eu também tô de boa. Tá back? Mec. Ou vai lá dar um pito? Mec. Vai lá dar um pito para relaxar? Porque tu não aguenta um embate comigo, né? Tu não aguenta uma conversa comigo que tu quer dar as costas. Peraí, peraí. Tu quer dar as costas. Olha o que eu tô fazendo chãozinho barato, querida. Tu não aguenta. Tu fala com todo mundo, mas quando é comigo tu dá as costas. Tu dá as costas porque tu não aguenta. Comigo tu não aguenta. Comigo tu faz o quê? Tu dá uma volta ou tu dá um pito. Por quê? Porque tu não aguenta o que eu tenho para te falar, né, queridinho? Ah, e só mais uma coisa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, não vai olhar, né? Porque tu tá dando uma volta para dar um pito daqui a pouco. Mano, essa mina, ela é surreal, bro. Não, gente, comigo ele não aguenta debater. Ele tem que sair, ele tem que dar um pito. Perfeitamente, até o final. Vai ser que aguenta. Aguento. E, ó, eu amo... Fala sozinha, bebê. Eu amo. Eu amo que você acredita tanto em mim que você colocou lá no top 3. Obrigada, tá? Vê lá os motivos. Muita consideração. Chata. Mas por esse motivo que você vai. Você acredita muito em mim, Haddad. Joguinho, seu fajuto. Eu vi o Haddad aqui, onde o Diogo falou. E aí? Eu achei legal. Assim, eu vejo esses embates, e assim, da mesma maneira que eu vejo ela tentando manter o embate com ele, ele saindo pela tangente, todo momento ele saindo pela tangente. E ela vai, ela vai. E ela vai atrás, ela não deixa, ela não quer ter nada mal resolvido. Vamos atrás. No último embate que teve com ele, que ela até tava cantando, ele tava sambando. Sim. Ele sabia que ele tava passando uma vergonha lá sambando. Ele sabia. Mas ele tinha que sustentar aquilo. Sim. Não tinha como. E eu assistindo aquilo, eu falando, não, eu tô com uma vergonha alheia disso que tá acontecendo. Meu Deus, se fosse eu, já sai, sai. E o Haddad tem uma torcida forte. Tem, tem sim. Aliás, eu até pedi rapidamente aqui. Embora, embora não, reforçando o que a gente vem falando. Eu já venho falando ao longo, eu acho que a galera também, não tem aquela coisa do disparado, do favoritaço. Embora eu veja hoje o Caio, até quero que o Caio saia ali campeão, mas quero ele na final. Acho que ele tá muito perseguido. A galera tá jogando o prêmio no colo dele, mas também tem o mérito dele, já que o Bruno Cardoso saiu, que eu gostava muito. Você também gostava. Eu acho que essa edição traz uma coisa interessante pra gente, que são, assim, coisas pontuais. Então, vai, já vou lançar isso agora e já respondam. nesse embate, Haddad e Anne, tá do lado de quem? Porque eu sou, total, tem que ser isso. Caio e Breno, qual o seu lado? Era Rambo e Anne, ou Geni e Fernando. A gente tem que trazer as coisas pessoais. Então, bora. Preparado, se a maioria estiver do lado do Haddad? Total, total. Não vai doer no coração. Desconei um pouco, gente. Eu tô aqui pra entretenimento. Quer fazer como enquete, Leozinho? Vamos fazer, Jim. Boa, maravilhoso. Lindo. Ó, enquete. De que lado você está nesse embate? Gente, já vem há mais de um mês, um mês e meio, praticamente desde o início da mansão, e vai até, enquanto os dois estiverem. De que lado você está? Haddad ou Anne? Daqui a pouquinho, eu trago o resultado. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aí eu pedi. Aqui tem gente que fala, ó, Anne, Haddad. Anne, eu quero. Anne, eu quero a Fazenda 16. Seria o Ivan? Tem gente pedindo, querendo muito, falando, você tem voz de locutor de rádio. Sempre do lado do Haddad. A Natan diz do lado da Anne. Haddad é agressivo. Nunca tá errado, mas é debochado demais. Anne, respeita muito o céu, diz Rodrigo Silva. Kátia Vieira, Haddad. Anne, já não é. Votei Cíntia na Anne. Votei Cíntia na Anne. Mas botou aonde? Gata garota. Explica. Entre a Haddad e Anne, todo lado. Para, Renato, está louco. Olha o que ele escreveu aqui. Nem vou ler. Ela é casada e o maridão e são muito felizes, tá, Bobão? Graças a Deus. É. Anne, 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 Anne. Cadê a opção nenhum dos dois? Ok? Não tem. É Anne ou Haddad? Não gosto. Não gosto.